Meu nome é Danilo Augusto, tenho 41 anos, sou preparador físico desde os 20 anos de idade. Iniciei minha carreira na região do Grande ABC, em Santo André. Lá tive a oportunidade de trabalhar nas equipes do Esporte Clube Santo André, São Caetano, Mauaense. Depois comecei a rodar algumas equipes do estado do interior de São Paulo, como Bragantino, Ituano, Mirassol, Paulista de Jundiaí, Toledo no Paraná. Tive uma passagem também no Canadá, no futebol canadense. Depois voltando, trabalhei no Mirassol e aí fui para o São Paulo Futebol Clube. Lá eu trabalhei em todas as categorias. Em 2010 tive uma passagem na equipe profissional, quando conheci o Rogério Senni. Continuei trabalhando lá por um período, foram muitas conquistas, fui muito feliz lá. Retornei ao Esporte Clube Santo André, onde também é minha cidade, sou nascido e criado em Santo André, região do ABC Paulista. Tive alguns títulos ali, voltei para o São Paulo. Depois trabalhei no Esporte Clube Corinthians Paulista e recebi um convite do Rogério para fazer parte da comissão técnica do Fortaleza. Fomos para lá e lá tivemos anos muito, muito vitoriosos. Foi um momento fantástico da carreira. Bom, com o Rogério lá no Fortaleza nós fomos campeões, a gente ganhou o Brasileiro da Série B em 2018. Também o título estadual cearense em 2019 e a Copa do Nordeste também em 2019. Bom, ao chegar aqui na Toca da Raposa, de cara já senti uma energia incrível, uma emoção muito grande de poder entrar pela porta da frente e fazer parte agora do Cruzeiro. Uma estrutura formidável, de longe das melhores que nós temos aqui no país. As pessoas então foram muito, muito receptivas, acolhedoras aí conosco, passando também uma energia muito grande. E o grupo de jogadores que aqui eu encontrei, um grupo de atletas, um grupo de trabalhadores. E eu tenho certeza que nós vamos ter aí muitas vitórias com o Cruzeiro. Sim, então a gente preza durante o trabalho, durante a unidade de treino da sessão, a intensidade, acima de tudo. A gente tem uma metodologia do treinamento integrado. Então em cada sessão a gente contempla não só os aspectos físicos, mas também todo o aspecto técnico, tático, estratégico, comportamental. Então a gente tenta otimizar a sessão de treino para atingir um objetivo melhor e mais eficiente. E a intensidade é o que a gente preza muito aí durante os trabalhos. Bom, a expectativa é gigante de conquistas, de vitórias, de momentos mágicos, junto à nossa torcida, a toda a nação cruzeirense. E junto aqui aos atletas desenvolver dia a dia, trabalhar arduamente, trabalhar realmente de uma maneira intensa, com entusiasmo, com muita energia, para que a gente possa atingir nossos resultados.